Cara, eu já falei pro Weiser gritar caralho, o Weiser sabe xingar cara, ele fala que ele não sabe, mas ele sabe cara, o Weiser sabe várias coisas em português, ele finge que ele não sabe, eu tenho certeza, tudo que a gente fala do lado dele ele entende e ele finge que não entende Então, vamos lá.